Estão abertas as inscrições que vai até dia 31 agora de outubro a UEG que é a Universidade do Estado de Goiás que é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Rita como eu já havia dito a vocês, nós vamos ter dois cursos que é de Pedagogia e Administração Pública então vocês que estão interessados a concluir um curso superior aproveitem essa oportunidade e ainda nós estamos com essa grande extensão novamente do curso da abertura do simplesmente uma demanda você vem aqui e faça sua inscrição na Prefeitura, na Secretaria de Educação e no CRAS vocês podem ir lá fazer a ficha de cadastro e depois que só faz essa ficha de demanda aí depois no finalzinho do ano nós já vamos lançar os vestibular que o vestibular vai ser em janeiro com uma pequena taxa não ainda resolvida quanto é, mas vai ter essa pequena taxa e depois nós já vamos fazer o vestibular aí é novamente uma outra chamada para vocês ficarem atentos para a nova chamada para o vestibular Rita, os interessados devem levar o que para fazer essa pré-inscrição? todos os documentos pessoais e comprovante de endereço que vai fazer na ficha de inscrição reforça para a gente até que dia vai essa pré-inscrição? até 31 de outubro